Que meu filho vai se acabar aqui no hospital, ele perdeu o sangue, só desde lá ele vem perdendo o sangue até aqui. E aqui a enfermeira disse que ele tomou não sei quantas bolsas de sangue. Porque meu filho era de menor, meu filho tem 17 anos. Ele disseram que não podia fazer nada porque não tinha médica, ele estava lá no CAPS. Eu fui lá, ele disseram que não podia fazer nada, eu pedi pra ele ir lá. Eu digo, vamos lá ver a situação do meu filho, que ele tá aqui, ele nem come, ele come nada. Aí eles disseram que ninguém não pode ir lá, ninguém não pode chegar lá, ninguém não pode amarrar, ninguém não pode fazer nada. E tu tem que deixar ele em si mesmo. Eu só queria que meu filho estivesse vivo. E o caixão, a senhora estava... A gente estava vendo se conseguiu o caixão, graças a Deus, porque Deus estendeu a mão pra mim. Qual era o nome dele? Ed Marcos. Ed Marcos. Como era o Ed Marcos como filho pra senhora? Olha, ele tá certo, ele tinha uma vez, ele viçou umas coisas lá e ele ficou desse jeito, sabe? Porque, olha, a primeira coisa, a mãe é a última pessoa a saber o que o filho tá fazendo, mas isso foi uns tempos lá atrás. Eu andava falando, aí depois ele ficou assim, ele ficou meio passado a cabeça, sabe? Ele não queria conversar com ninguém. E eu que cuidava dele, entendeu? Eu cuidava da comida, eu que cuidava do meu filho. Mesmo assim que a gente tava, entendeu? E coisa.